E agora a gente vai passar por audiência de custódia o homem de 20 anos que foi preso com uma arma ontem à noite em uma escola do bairro Lealdade, em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a guarda municipal fazia-lhe um patrulhamento na região. Ao avistar os agentes, o suspeito fugiu e pulou o muro da escola para se esconder. Ele foi preso com esse revólver que a gente está vendo, calibre .38, tinha também porções de maconha e R$ 398 em dinheiro. Ao que tudo indica, ele pode ser traficante de drogas. Ninguém se feriu nesse caso.